Vai se defendendo o Bolão de Ouro, mantendo a meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Senhor e Trovatore correm em segundo, na ponta firme, agora fugiu agora. Dois corpos de vantagem, Bolão de Ouro cruza a faixa final. Primeiro Bolão de Ouro, segundo Senhor e Trovatore, depois o competidor Jetpack Runner e os demais. Vamos aguardar o placar.